Maior e melhor Páscoa do Brasil, última semana e tem muita coisa pra se comprar aqui, hein? Tem, tem o ovo pronto e tem também pra você fazer. Você pode comprar a barra, comprar as embalagens todas, pode comprar a casca pronta também, que a gente tem a casca pronta. Mas, Jô, vamos mostrar aqui, ó. Ovo de Páscoa da Chocolândia, melhor custo-benefício, preço do ano passado, tá? Nós não mudamos o preço. R$ 9,90, o de 150 gramas a partir de 6 unidades. É pra presentear a todo mundo e não para por aí, não. Olha, olha aqui, mais o ovo da Chocolândia aqui, ó, de 250 gramas a partir de 3 unidades, R$ 19,90 cada um. Mais aqui, ó, Jô, vamos nesse aqui, ó. O ovo de Páscoa aqui, ó, da Chocolândia, esse é de 350 gramas a partir da terceira unidade, R$ 26,90. E tem outras marcas aqui também, a infinidade e aquelas cascas prontas. Tem cascas prontas, chegamos aqui. Olha só, olha, o pessoal leva pra caramba. Vamos mostrar aqui, ó, casca pronta. Você leva, você vai montar o seu ovo de Páscoa, tá bom? Então, vamos combinar 24 horas esperando por você, hein? Última semana de domingo, domingo, 24 horas é pra vir pra Chocolândia, a maior e maior Páscoa do Brasil. É aqui no Brasil.